Música O Atlético arrisca pouco, então não cede contra-ataque, olha o lance Marrone dentro da área, fez o cruzamento Tardelli, Tardelli, Tardelli Gol Gol do galo, vibra muito o Vitor É gol do galo, Diego Tardelli, gol, gol, gol do galo Na despedida de Vitor, Tardelli marca E vai atravessando o campo pra dar aquele abraço no goleiro Vitor Olha a jogada do Marrone, fez o cruzamento, Tardelli, Tardelli, Tardelli Se jogou na bola pra mandar pro fundo do gol O Atlético abre com a Carla Mineirão E o Tardelli? E o Tardelli? Chegou com o São Paulo aí no passado Olha que bola, atenção, olha o passe Chegou o Marrone! Gol do galo do galo Vibra Vitor Cumprimentado pelo Gabriel Marrone deixou dele Aos 4 minutos Caleb, ótima visão de jogo Passe açucarado No jeito pro Marrone de primeira Nem precisou ajeitar com uma bola dessas, meu amigo Pra quê? Marrone pro fundo do gol Vinha fazendo O Atlético avança Buscando o terceiro gol nesse finalzinho Marrone deixou a bola passar inteligentemente Borreiro Atenção, vai pintar o terceiro O Atlético pode matar o jogo Que jogada linda! Gool do Atlético! E Chaporã! Muita festa dos meninos com ele Foi um belíssimo gol Olha isso, olha a tranquilidade Bateu o pé, o goleirão foi pro chão E aí, ó Andou pro fundo do gol Tem qualidade ou não, menina? É Chaporã Só botando mais atrás Olha a bola na frente Pintou o primeiro gol do jogo Caique! Gool! O Toton vence! O Toton vence! Dudu cruzou A bola viva dentro da área E o passo pra trás E o passo pra trás Pro Barrone! Gool! O do Galo! Aos 30 me tapa Toque de cabeça do Hugo Rabello A bola tá viva lá dentro Olha o segundo do Galo! O do Atlético é o gol do Galo! Atenção é Zaratio na bola O do Galo! E o do Galo é o gol do Galo! Olha o Caleb esperto Tomou, entregou pro Tardelli Dentro da área Fez o cruzamento O Caleb! Gool! O do Galo! Aos 6 minutos 6 minutos Do segundo tempo Dodô! Achou o Caleb Limpou! Jogo curto Júlio César! Gool! O do Galo! Ou seria o do Galinho? Júlio César! No Brasileirão Sub-20 Bola dominada Hulk tem o Tardelli Na frente É pro Tardelli! Gool! O do Galo! 36 minutos 36 minutos Caleb Pra cobrança da falta Para o Gabriel Atenção é o Rabello! Gool! O do Galo! 27 minutos 27 minutos Vargas com ela Invadiu a grande área Vargas! Gool! O do Galo! Um minuto Do segundo tempo Olha a falta Cobrada Alisson! Gool! Gool! O do patrocinense! Aos três minutos Marrone recebeu pela esquerda Cabe o chute! Gool! O do Galo! Aos nove minutos Nove minutos Do segundo tempo Marrone Artilheiro Júnior Alonso Jogou na frente Jogou na frente Com o Vargas Boa jogada Tocou Pra trás Nacho Gool! É de Nátio Fernandes Vargas pra receber a bola Nátio Fernandes Vai bater o escanteio Vem a bola pra área Igor Rabelo Igor Rabelo Gool! Do Galo! Dentro do campo Correu o Hulk Deu paradinha Bateu Gool! Hulk! 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 Do Atlético! Esse o mais rodado do time Tenta meter pra área E desvio Dequilo Gool! É do Galo! Brança o desvio Tentou o Amarildo Foi prensado Na sequência É batida pro gol! Gool! O Atlético Resultado que E que jogou também Nessa posição central Tonini Tomou a bola Avançou Limpou pra bater Da ali Gool! 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 Da veterana! O Atro autoriza Vai lá Bateu de canhota Passa pela barreira Gool! Gool! É do Atlético! É de Nátil Fernandes Agora pra encarar O Galo Galáctico João Paulo Bateu de longe Gool! Do América! É de João Paulo! É o Atlético Chegando forte Na tabela Hulk, Vargas Keno Tentou tocar pro gol Sobrou O Galo Galáctico O Galáctico Ele, 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 ele Sempre ele O Galáctico O Galáctico Não manda no gol Sobrou Arana Gool! Mais um! Zarateu Outra vez com o Hulk Faz o passe Buscando ali O Queiro Deixou passar Chegou no Arana Aqui pelo lado esquerdo Mais atrás Com o Queiro Dominou Olhou Bateu Bonito! Pegou o Cairo Soltou Olha a chance Cairo Outra vez! Pega o chute De Vargas Cairo Duas grandes Defesas Olha o Queiro Com a bola dominada Fazendo o cruzamento Toque de cabeça Vargas Gol! O Galo Aos 37 37 minutos Do primeiro tempo Vargas Manda pro fundo Do gol Olha a bola na frente Com o Vargas Apareceu diante Do Fábio Vargas Fábio Espalmou E o Fábio Venceu o duelo Com o Vargas Cara a cara Olho no olho Ayrton recebeu Entrou na área Pode bater Ayrton Ayrton GOOOOOOOL Tó cruzeiro Ayrton É gol no clássico centenário Ayrton Júnior Alonso Olha o Dieguinho Vai pelo meio Tentou bater Com o pé direito Na trave Voltou O toque Pro gol Diaguinho Gol! GOOOOOOOL 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 Joga por cima De cabeça O Júnior Alonso Vargas GOOOOOOOL Do Atlético É de Vargas Na insistência E o juiz Vai autorizar Carlos Miguel Contra Arana Correu Arana Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da virada Com o Atlético E o chute do Natan Mariana fez o cruzamento Doque GOOOOOOOL O do Galo Aos 17 minutos Do primeiro tempo O Galo tomando Bola na direita Pro Hulk E de letra O passe O Hulk Hoje tá Gastando Seu repertório Olha só Hulk com ela Ótimo passe Do Hulk Achou E YORRÔ GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Galo Aos 15 minutos 15 minutos Do primeiro tempo Atenção é Guga Guga GOOGAAA GOOOOOOOL O do Galo Outra vez do Hulk Domina Tá passando E o Ele bateu Dali Que golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL LAÇO HOOK Dá pra bater O ato agora apitou Vem a bola por cima Na primeira trave GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL Sando querendo o gol dele também Enfiada de bola Na direita A bola correu Tocou Na saída GOOOOOOOL Do Caique Do Tom Benci Olha a enfiada de bola Do Jean Lucas A posição do Caique Recebeu Mostrou tranquilidade Pra tocar por cima Do goleiro Matheus Mendes Bola balançando No meio com o Tietê O Atlético vai chegando Tietê bateu de canhota A bola ia sendo desviada Savarino também Passou por todo mundo A sobra Nacho Tentou bater Vai tentar de novo Hulk na área Com o pé direito Defendeu Cavic Giole Viva a bola na área Hulk Pro Arana Falta Boa tarde A Globo Mostra pra você A decisão Do Campeonato Mineiro O Mineirão Recebe os times Do Atlético e do América Pra grande final Do Campeonato Hoje vamos saber Qual é o melhor time Do estadual Em Minas Gerais Um dos principais Estaduais do país Bola rolando Pra 90 minutos De emoção Os últimos 90 minutos Do Campeonato Mineiro Olhou pra área Parou Pensou Cruzou Ademir tenta de cabeça Rodolfo Sempre aquela pressão Em cima da arbitragem Numa decisão Arana na frente Savarino Vai pegar de primeira Tocou pro meio Igor Rabelo Espalma Cavicchioli Tá valendo a taça De campeão Lançamento pro Hulk Dominou Não caiu Disputou com Anderson Tocou atrás Nacho Espalma De novo Cavicchioli Chegou O Diego Ferreira Pra tentar atrapalhar A jogada O Savarino Não desistiu Tocou pro Nacho Limpou bem a jogada Bateu Burito Na bola E ela subiu No primeiro tempo 0x0 E vamos lá Pra mais 45 minutos De emoção O Atlético Se posiciona Ali perto da área Felipe Azevedo Disputou com Igor Rabelo E a arbitragem Tá marcando o pênalti A arbitragem Tá marcando o pênalti Para o América Rodolfo vai cobrar Rodolfo Bateu A bola explode Na trave Quica no chão E no final A bola não entrou Rodolfo Acerta o travessão Acerta o poste Igor Rabelo Tá na área Marrone também Igor Rabelo De cabeça A bola tirou Uma lasca Da trave E saiu Pra fora Pra fora Pra fora A Indo-América Lá no ataque O Atlético Agora defende Com todo mundo Leandro Carvalho No cruzamento No alto Toque de cabeça Afasta Consegue tirar O Marrone E agora A gente tá vendo A repetição E pra mim Pênalti Esse sim Pênalti E ele tá marcando Arremesso lateral Tá considerando Que não houve O pênalti E o árbitro Apita pela última vez Termina o jogo No Mineirão O clube Atlético Mineiro É campeão mineiro De 2021 Galo campeão No Mineirão Atlético campeão Pela quadragésima Sexta vez No campeonato mineiro E o troféu Tá nas mãos Do Igor Rabel E do Heber O Atlético Comemora Torcedor do Atlético Festeja Mais uma conquista Do campeonato mineiro Del Galo Campeão mineiro De 2021 E o troféu Teve 3 1 2 5 2 4 5 5 6 6 7 0 10 15 20 20